E olhando um para o outro Respondeu então Cleófala És tu um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mas para o nosso mestre o grande profeta Poderoso em Abra E chegando na casa para onde ia O viajante fez que iria passar Eles então pediram Fique aqui conosco O sol já se declina Porque a noite vai chegar E eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que estava falando Comprar meu Senhor Foi no batido pão Quando ele orou Foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para Eu vou tentar Já não ensabou Mas só estava o seu lugar E os dois desceram para Jerusalém Com o coração repleto de alegria Dizendo Ei! Não martia em nossos corações Quando ele falou conosco aquele dia E quando chegaram em Jerusalém E quando chegaram em Jerusalém E eles perguntaram onde ele está Onde ele está não sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em casa Eita glória Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Aleluia Jesus ressuscitou Eita glória Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Pra você!